Agora, nenhuma empresa, gente, apresentou proposta para a compra da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a UFN3. E com isso, veja só, todo o dinheiro investido pode ir ao pó, ou melhor dizendo, pode virar sucata. A Petrobras encerrou 2020 sem nenhuma empresa interessada em comprar a unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, planta de três lagoas, paralisada desde dezembro de 2014. Sem interesse em seguir no ramo de fertilizantes, a estatal colocou a unidade à venda em setembro de 2017. Depois de alguns contratempos, com questionamentos do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Federal, o processo de venda sofreu algumas paralisações e foi retomado em fevereiro do ano passado. A previsão era de, até o final do ano passado, a estatal concluir o processo de venda e, nesse período, deveria ser assinado o contrato com a empresa vencedora do certame. No entanto, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, não houve o interesse de nenhuma empresa em adquirir a fábrica. O secretário ressaltou que, embora demorado, o processo de venda de um projeto desta dimensão depende mais da condição de mercado do que de vontade política. Na verdade, nós temos que entender que um projeto nessa dimensão, ele, independente das vontades políticas de todos nós, ele só se viabiliza por uma condição de mercado. Quer dizer, nós estamos pegando um ativo não terminado e ele vai ser passado para o mercado. Quer dizer, só haverá interesse na hora que alguém do mercado conseguir fazer a conta que esse investimento dá um retorno. Então, fora isso, nós podemos pressionar, podemos discutir, podemos tal, mas, na verdade, a Petrobras fez o papel dela, que foi fazer o edital para colocar. Qual que é o histórico disso? E aí eu já vou te colocar alguma posição que a gente tenha acompanhado isso aqui, junto, muito próximo à Petrobras. Então, realmente, eles fizeram o edital no ano passado, esse edital acabou não tendo interessados, vamos chamar assim, aí teve um posicionamento da Cron, que nós já sabemos, e depois, dentro do prazo limite definido para que a Cron apresentasse o processo, ela declinou. Então, portanto, nós chegamos ao final do ano sem nenhum interessado em adquirir a planta. É essa que é a grande questão. Então, a Petrobras está lá. Se qualquer empresa hoje que queira fazer uma aquisição da FN3, basta bater na porta da Petrobras e falar, eu quero. E aí fazer, obviamente, todo o processo de negociação. Então, acho que é importante destacar isso. A fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras foi importante para a economia de Três Lagoas. Durante o período de construção da fábrica, muitos empregos foram gerados na cidade e também o empreendimento contribuiu para o desenvolvimento do comércio local. Por esse motivo, o secretário de desenvolvimento econômico do Estado entende que esta obra precisa ser retomada. Como não houve interessados na compra da fábrica, o secretário informou que a Petrobras prorrogou o prazo do edital de venda até o próximo dia 28 de março. Verruc disse que isso é importante para evitar todo o prazo que levaria para a reabertura de um processo e de uma nova licitação. Nós reabrimos um prazo para a reapresentação de propostas até 28 de março. Então, a Petrobras comunicou aquelas empresas ao mercado, vamos chamar assim, uma prorrogação da possibilidade de apresentar propostas até dia 28 de março. Nós tomamos a decisão, a Petrobras, em vez de fazer o novo edital, que percorreria todo ano de novo, porque aquele edital caducou por falta de interessado. Então, se nós fizéssemos o edital, nós teríamos o ano todo de novo, lá em novembro. Então, houve uma reabertura dessa dada edital até 28 de março, onde a Petrobras está colocando sobre aquela questão do gás duas situações extremamente importantes. A Petrobras pode fornecer o gás ou a empresa que adquirir pode comprar gás diretamente. Isso, de novo, então foi colocado. Então, agora nós temos uma perspectiva. E aí nós estamos procurando esses players, inclusive a Acron, que até desmobilizou a sua coisa, para que ela volte. Nós já fizemos uma reunião com o pessoal da Cron na Rússia para apresentar isso, para manter. Então, de novo, vamos chamar assim, nós vamos ficar nesse olhar aí até o dia 28 de março. Aí sim, se não tiver isso, fica cancelado e terá outro edital. Mas a gente acredita que até 28 de março a gente tem que estimular outros players a entrar na venda da UFN3. É um ativo. O Brasil não pode perder esse ativo e deixar que ele fique sucateado. E quanto mais tempo demorar, maior o valor de investimento e mais inviável ele pode ficar em função de tecnologia e sucateamento dessa planta. De acordo com o edital de venda, o potencial comprador deverá ter capital superior a 60 milhões de dólares. As obras da UFN3 foram iniciadas em setembro de 2011, sendo interrompidas em dezembro de 2014, com avanço físico de 81% da conclusão.